Fala galera, e aí tranquilites, quem fala é o Luiz Link, galera hoje eu trago aqui pra vocês Nossa que leg Hoje eu trago pra vocês aqui Crash Bandicoot 3 da plataforma do Playstation 1 Trazendo o começo desse game, beleza Acompanho meu cutscene aí Certo, eu já trouxe esse vídeo aqui pro canal Eu trouxe ele completo, completinho Zerado ele aqui, tinha feito a série dele aqui Beleza, mas como eu fechei lá, eu exclui tudo Certo, eu exclui lá O canal antigo, né E eu resolvi trazer de novo, só que agora é só o começo e o final do game, beleza Tô trazendo aí vários vídeos que eu trouxe Que eu tinha Upado aí no canal antigo Eu tinha Upado bastante, né E aí eu acabei excluindo Eu tô trazendo todos A maioria dos vídeos Que eu Que eu fiz Estou trazendo de volta Só que agora não é em série, tá Vai ser só em Começando E terminando Beleza Alguns outros vídeos Eu vou trazer no meio da campanha Que vai ser em live, beleza Então estamos trazendo Mais uma vez aí Crash Bandicoot 3 Certo Da plataforma do Playstation 1 Ah, os gráficos aí Vocês podem ver o gráfico antigo Saiu aí O remaster Do Playstation 4 Vai sair no Xbox E vai sair ainda Diz da data da postação desse vídeo Vai sair ainda pro Switch E pro Se eu não me engano Pro Xbox E pro PC Certo Porque mais agora O Crash O Crash não é mais Não é mais exclusivo Depois que foi pra Activision Não foi Não é mais o Naughty Dog Então não tem exclusividade A Playstation Beleza Então estamos aí No terceiro game Já tá Já pulamos logo Pro terceiro Tá certo Pulamos logo Pro terceiro E aí Que vocês podem ver O terceiro game Conta aí A história Do irmão Do Borogodó Que eu falo Que eu chamo Essa máscara Do Borogodó Formou o maligno dele Que quer conquistar o mundo Igual o Dr.N Lá Cabeçudo E essa daí É a irmã do Crash A loirinha Falando nela No Playstation 4 No remaster Você joga Com ela Nos três games Nos três primeiros games No Playstation 1 Você só joga No terceiro game Beleza Então estamos aí Estamos iniciando aqui Vocês aqui É o nosso lobby Do mundo De mundos Certo São cinco mundos Beleza Mais uma vez Eu trago aí Pra vocês Então vou trazer aqui O começo desse game Vai ser meio que rápido Tá Trazendo pra vocês Apresentando O Crash Bandicoot 3 Pra vocês Beleza É isso aí Então Vai começar Por que você Trazer pra vocês O começo Desse jogo Certo E depois Vamos trazer O final Terminando o game Isso aqui tudo Galera Eu fazendo assim Começando E terminando Mais uma vez Eu digo É pra registrar Os jogos Que eu estou Zerando Tá Desde os mais novos Até os antigos Tá Então não só Não só É Só jogos antigos Né Que eu consigo Trazer mais fácil São os jogos antigos Certo Do que os jogos Mais novos Os jogos mais novos É Bem mais Demorado Pra poder Trazer Certo Jogos antigos Eu consigo Zerar eles Rapidinho Que eu já Conheço É Jogo que eu já zerei Eu consigo Trazer Também pra facilitar Que eu estou trazendo Emulação Eu não tenho Os consoles Então eu trago Emulação Que é a mesma Coisa Tá É a mesma coisa É Então eu trago Emulação Então a emulação Tem jogo Que eu já zerei Que eu consigo Trazer Já pegar o final Rapidinho Eu consigo Pegar um save 100% Na internet É um jogo Que eu já zerei Claro que um jogo Que eu não zerei Eu não vou fazer isso Porque eu quero Finalizar o game Quero zerar A maioria de jogos Possível Possível Certo Então estamos aqui Jogando com Crash Bandicoot 3 Que a maioria Que eu creio Que a maioria Conhece esse jogo Certo Nós estamos trazendo Dessa Todo mundo falava Antigamente Que esse Esse bicho Que eu estou jogando Aqui Era uma raposa Mas Ele não é uma raposa O Crash Ele é um marsupial Será que todo mundo Foi enganado aí Esse daqui É o terceiro O primeiro Segundo Terceiro Crash Bandicoot É o clássico Tá É os melhores jogos Que tem do Crash Tem um Eu fiquei sabendo De um Crash Que saiu Pro Playstation 2 Bandicoot também Certo E eu quero jogar Esse jogo aí Quero ver se consigo Trazer ele Pro canal Só que aí Eu vou jogar ele Vou Jogar ele Completinho Porque Bem parecendo um pouco Com esses daqui Os Crash Que depois Foi pra Activision Ficou Não ficou muito bom Ficou legalzinho Mas não Não se compara Igual a esses daqui Os três primeiros Esse aqui Eu joguei muito Quando eu era pequeno Beleza galera Então O objetivo do jogo É esse Você pegar todas as caixas Da fase Ok E pegar todos os diamantes Esse jogo aqui Tem bastante áreas Secretas Onde você vai encontrar Outros tipos de diamantes Tá certo E aqui também No três Você tem Habilidades Certo Depois que você passa Cada mundo Você ganha uma habilidade 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 do pulo duplo Habilidade de Tem um objetivo Objetivo Você tem que pegar Esse diamante rosa Em cada fase E tem Esses diamantes Prateados Certo Certo Que são Que você tem que pegar Todas as caixas Da fase Não pode deixar Nenhuma Nenhuma das caixas Pra trás Aí você ganha Esse diamante Prateado Certo Tem fase Que tem Duas Certo galera Tem mundo aí Que tem fase Que tem duas Como essa aqui Por exemplo Essa daqui São em áreas secretas Você tem que Numa área secreta Pegar todas as caixas Da área secreta Ou se não me engano Não precisa pegar Todas as caixas É uma ideia Pra você pegar As duas Uma você tem que pegar Todas as caixas E outra você tem que Encontrar a área secreta Que vai estar no final Da área secreta Ok E essa Relíquia Que você está vendo Aí Meio azul Azuzinha Verde Sei lá Que os caras Meio complica Nossas vidas Da cor Esse negócio Para mim é um azul Não é verde É Aí é o tempo Da fase Se você bater O recorde Você ganha Essa Essa relíquia Certo Então é isso aí Galera Esse é o primeiro Esse é o começo Do Crash Bandicoot 3 Logo mais Estarei trazendo Para vocês Aqui O final do game Que é nesse mundo Aqui Beleza Então galera Muito obrigado A todos Que estiveram Por aqui Se não se esqueça De se inscrever No canal E Curtir o vídeo Se você curtiu Beleza Galera Valeu E fui